...ao seu avô, o grande Mestre Robson, outro gigante, você contou ali o motivo que você não conseguiu ir no velório dele, enfim, mas a gente sabe o que é o seu avô, assim como o Carson, uma figura de um carisma surreal, sempre aquelas entrevistas e ele mexia no oclinho dele, ele tinha um jeito bem particular, aquele jeitão dele, super carismático, um homem muito culto também, uma pessoa assim, como ele mesmo disse, ele nasceu, ele é um intelectual que nasceu numa família de gladiadores, ele falou isso numa entrevista, e conta um pouco para a gente, poxa, além dele ser esse mestre, essa figura folclórica e histórica dentro, emblemática dentro do jiu-jitsu, é o seu avô querido, enfim, conta um pouco para a gente o grande legado, o grande ensinamento que ele deixa para você na sua vida, enfim, e é lógico a saudade que ele deixou. A Malvoa sempre foi muito carinhosa, sempre foi muito engraçada, né, as histórias dele é de você cair no chão e enrolar, assim, é, sabe, histórias aqui que é, politicamente incorretas, não posso nem contar aqui, mas assim, hilário, sabe, uma pessoa incrível, né, um amigo mesmo, e todo mundo admirou muito, admira muito ele, né, então ele deixou uma quantidade de filhos grandes, né, teve 12 filhos, então, assim, uma família com muita saudade dele, não só dele como, como representante do jiu-jitsu, mas como pessoa, que ele foi uma pessoa incrível, né, não tinha quem conhecesse o velhinho e não gostasse dele, conquistava o coração de todo mundo. E aí Tchau, 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 tchau.